Eu quero dar a Ele a honra, a glória e o louvor para todos sempre o Amém. A primeira igreja é uma palavra do Senhor, amém? Amém! A primeira igreja é uma palavra do Senhor, amém? Amém! Glória a Deus, feliz por mais essa oportunidade que está na presença do Senhor e que aqueles que têm o livro sagrado, colocaram-se aos pés, com gentileza, abrindo-a no livro de Josué, capítulo número 6, versículo número 1, glória a Deus, a glória a Deus. Então, irmão, procuro, quero agradecer a Deus por essa oportunidade, Glória a Deus pela vida do pastor José Carlos, que nos confiou essa oportunidade que está ministrando a palavra do Senhor, amém? Deus o possui, glória a Deus pela vida da minha noiva, da sua filha, a sua filha que está junto comigo aqui, amém? Quem achou, Josué, capítulo 16, versículo de número 1, glória a Deus, a glória a Deus, glória a Deus, pediu! Quem tira-se a palavra do Senhor? Ora, Jericó abrigo e estivou-se e estava se errada por causa dos filhos de Israel, Ninguém entrava e ninguém saía. Ora, Jericó cegou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía e nem entrava. Podeis tomar a nossa cena. E eu hoje, nesta noite, vou sim dar um tema para esta mensagem. Seria, porque os meus inimigos me temeram. Quando nós lemos a história de Israel, desde a promessa que Deus fez para Moisés, que tiraria o seu povo do Egito e levaria para a terra que manda leite e mel. Este povo se apegou em uma promessa. Mas só que muitos ficavam com dúvida e alguns rebeliavam. Você vai ver, pela caminhada em que eles faziam pelo deserto, sempre alguns lembravam do Egito. E quando estes homens saem do Egito, e nessa tua caminhada para a terra prometida, o que vai marcar essa travessia pelo deserto, é o que o Senhor vai fazer para este povo. Quando o rei de Jericó fica sabendo que este povo está indo em sua direção, e por onde eles passam, eles conquistam, e os feitos milagrosos que o Senhor vai fazer na vida deles, é o que vai chamar a atenção de Jericó. Sendo que Jericó tinha um exército que era temido, e que era valoroso, e que o texto faz questão de dizer. Mas só que quando ele se depara com este povo, quando este povo atravessa o jorradão, o texto faz questão de falar, que nós acabamos de ler, que Jericó cerrou, e estava cerrado, que ninguém saia e ninguém entrava. Por que agora, vem a pergunta, por que foi que o Jericó temeram os filhos de Israel? Ali eu quero agora fazer uma análise com você, que eu leia essa história, que eu gosto muito da história de Moisés, que quando você perdeu a travessia do Mar Vermelho, até o Jordão, eles não tinham vencido uma guerra para poder dar notoriedade nas suas batalhas. Eles não tinham vencido uma guerra que fizesse aquele alvoroço naquela região, não. Eles tinham vencido guerra, sim, mas nenhuma guerra com uma maior expressão. O que vai fazer Jericó serrar os seus portões, serrar as suas portas, para que ninguém entra e para que ninguém saia, é simplesmente uma coisa. Eles vão começar a analisar. Primeiro, eles saem do Egito, ao atravessar o Jordão, o homem simplesmente, com um gajado, toca no mar, o mar se abre, e vai atravessando em terra seca, e aí atrás está vindo o faraó, mas quando este homem com aquele povo sai, aquele homem pega o gajado, toca no mar, o mar se fecha, morre o faraó e o seu soldado. Aí eles começam a analisar, aí eles lembram, mas eles não tiveram fome, como é que eles vão comer no deserto? Alguém levou um lotista para o rei de Jericó, e quando eles tinham fome, de manhã cedo caia a maná do céu, eles mataram a tua fome, e quem é que sustenta este povo? Mas só fome mandaram, não, tem uma notícia, mas é linda, quando eles quiseram carne, quando eles pediram carne para comer, de repente, do nada, surgiu cordonice para eles, e eles comeram carne, até sair pelo nariz, e aí foi começando o geramento, porque os deuses deles não faziam nada disso, eles poderiam sacrificar a criança, eles poderiam matar uma moça, virgem, para poder dar os seus deuses, eles nunca poderiam fazer tal coisa, como o nosso Deus estava fazendo. E tem um detalhe, e o frio do deserto à noite, como é que eles fazem para se aquecer? Ok, tem um detalhe, quando é a noite, uma coluna de fogo aquece o fogo, ele não tem frio, e o sol está grande no dia, pelo contrário, tem uma nuvem que cobre ele, vai guiando ele, e isso vai gerando medo, você sabe que vai gerar medo, em os nossos inimigos, não é a guerra que você vai dancer, não é a batalha que você vai fazer, mas se o milagre de Deus vai fazer na tua vida, é que Deus vai fazer na tua vida. Glória a Deus. Eles vão se errar, e vão ficar presos, e nesse meio tempo, se você estudar isso, e segundo alguns historiadores, vai dizer, que os inimigos de Jericó, tentavam invadir Jericó, e Israel peregrinando no deserto, e do que os inimigos, iam tentando invadir Jericó, eles faziam buraco, por baixo dos muros, e Jericó tampava os seus buracos, eles iam tentando invadir Jericó, tampando os muros, e o que faziam, e Israel marchando pelo deserto, e vai passando, chega, ah, eles tem um detalhe ainda, que ninguém sabe o que é agora, o homem tocou na rocha, e a rocha deu água, e é, mas esse homem, essa nação, que povo é esse? Não tem lei, é um povo falar, pelo contrário, o homem subiu lá no monte, o povo desceu, e quebrou, mas depois, ele tornou a falar, com tal de Deus lá, deu outro mandamento, para ele, o povo tem lei, o povo não é um povo sem lei, não, o povo tem lei, ele é uma nação formada, tem mandamento, para ser aqui, rapaz, que negócio é esse? E o que nós vamos fazer? Ó rei, ficamos sabendo, hoje que, eles venceram a guerra, inacreditável, conta, quando o seu líder, estava com a mão levantada, eles não perdiam homens, os seus inimigos, caíam, na sua frente, mas na hora, que o seu líder, começou a cansar os braços, os seus braços desciam, eles começavam a perder, é merda, mas tem um detalhe, de repente, apareceu um homem, por nome de outro, e o outro homem, por nome de Arão, que levantou os seus braços, e eles nessa guerra, eles começaram a ficar temendo, mas sabe o que eu aprendo com isso? Para o meu inimigo, me temer, no meio do povo, tem que ter o principal, tem que ter Deus, você sabe quem é esse Deus, é aquele que pôr o Moisés, da pastoreana, o alveio, do teu sogro, Getro, tem que uma alveia, qualquer, sai no meio do rebanho, e ela não saiu para cá, o que foi Deus, Moisés, tira a sandália, dos teus pés, porque o lugar, que tu pisa santo és, rapaz, sabe o que é interessante? que Moisés conhecia, só os teus egípcios, e que ele tinha ouvido, o falar do Deus, o meu, só no boca, do teu sogro, e de repente, ele escuta uma voz, e fala assim, eis-me aqui, Senhor, você sabe o que eu aprendo por isso? que gente que nunca ouviu a voz de Deus, quando ouve a primeira vez, é mais sensível do que nós, estamos aqui há muito tempo, você quer o terceiro? Amém! não conhecia Deus, seu pai, fabricadorinho, quando eu vou sair, no meio da tua paretela, ele fala, e aqui o senhor arruma tudo e vai embora, nós temos que ter a sensibilidade, de ouvir o Espírito Santo, que Deus falar conosco, dentro da igreja, nós tornamos, um povo mal acostumado, que para a gente, o Espírito Santo, que Deus só está na igreja, se alguém falar em línguas estranhas, se alguém pular, ou se o cego ver, ou para ir mandar, não se engana, o Espírito Santo de Deus, trabalha no silêncio, na calada, quebrantando o coração, e sarando, uma espirita, e aí ele vai se apresentando, na tua vida, uma casa, que era bagunçada, já está começando, se organizar, os filhos, que eles ordenam, está voltando, tudo que ele está acontecendo, aí o seu inimigo, está vendo lá, está acontecendo, uma coisa diferente, e aí ele vai, tem uma frase, de um pregador, que eu peguei para mim, eu gosto, eu sempre repito, ela fala mal, ou fala bem, mas fala de mim, deixa eu falar em você, deixa eu falar em você, deixa eu te acreditar, vai para o joelho, crente tem que ter joelhos dobrados, não adianta eu fazer calma na língua, de tanto pregar, fazer calma na língua, de tanto cantar, mas eu não tem marcar os joelhos, eu costumo falar, e vou repetir, crente que não rola, não presta nem para ser crente, temos que tomar o joelho para orar, é pela manurada, é pelos cantos da casa, é ter como eu, com o pai, é ter como eu, com o pai, se eu, com o farol, então todo que tem comunhão, glória a Deus, 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 o que eu adivino isso aí, por mais que eles erravam, ele santificava, aleluia, caralho, eu entendi, ele ia sorrir, ele caralho, galera, você é piada, o arco, mas aí, sobe para o monte, e fala, fica aqui, irmão, fica aqui, que eu vou subir, o nosso Deus, quer falar conosco, pode rir, meu irmão, eu fico, e como vai dar chove, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, uma semana, duas semanas, quinze dias, vinte dias, trinta dias, quarenta dias, e nesse período, ele teve um pouco, cadê Moisés, cadê a Moisés, Moisés não vai descer, quem clamava a Deus, era Moisés, tu não é sacerdote, passa com a, você não está no lugar, que não faça alguma coisa, e o que é que vocês, querendo passar, alguma coisa, que nós possamos, ter uma referência, para adorar, porque Moisés, sumiu, quem falava com Deus, era Moisés, e você?